Vamos agora sobre quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia. A edição desta quarta-feira traz na capa cultura literária, os livros, a cultura, vivo e ainda tátil. A coluna do Rodrigo Finardi fala sobre as eleições diretas nas escolas, inconstitucional ou não. O que é melhor? Página 3, reportagem do Igor Miller, destaque na capa. E ainda na página 4, a gente tem os colunistas de opinião. Página 5, anúncio do Cicred e ainda na página 6, o fato da foto. Na página 7, prevenção à Covid. Região recebe mais de 3.850 doses de imunizantes para a primeira aplicação. Na página 8 e 9, Olhos de Águia do Saulo Zlocchi. Na sua coluna, ele fala sobre as diferentes vitórias de Breno e no ar e na terra. Na página 10, Jacutinga, prioridade do governo municipal. E na 11, Creral, transforma mais uma rede monofásica em trifásica lá em Barra do Rio Azul. Na página 12, tem mais informações sobre Erebango a gosto dourado, alimento completo e vínculo afetivo reforçado. Página 13, moda especialista dá dicas de como aproveitar roupas no inverno. Na página 14, talento na expectativa pela segunda fase. A gauchinha Valentina Correa, que está no The Voice Kids. Tem os classificados do Bom Dia. Se confere na 18, 50 anos da Diocese de Ireixim e recebe homenagem. Na página 19, a Uri, novos estudantes, se formam em cursos EAD. Na página 20, caderno de variedades na 22 em segurança, curso para aprender a pedalar com segurança. E na página 23, semana intensa de preparação do Atlântico. Página 24, contra a capa do Bom Dia, Grêmio vence e o Vitória está nas quartas de final pela Copa do Brasil.